O Festina Sul realiza esse ano a sua décima edição dentro de um contexto completamente novo. E por isso, toda a programação acontecerá dentro de uma grande aventura virtual. O festival foi selecionado pelo programa Pontes, da Oi Futuro, em parceria com a British Council, trazendo grandes artistas dispostos a partilhar seus conhecimentos e talentos, como a Joanne Tremarco e a Jolie Boo, duas britânicas, e o Bira Lourenço, músico portobelense, além de residentes de três países diferentes. Mesmo por meio virtual, o Festina Sul mantém a sua tradição de criar pontes e trocas entre culturas, promovendo encontros entre artistas e o público, sem perder a sua potência de sempre.